Olá pra você que nos acompanha, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC encaminhou um ofício especial urgente no dia 28 de fevereiro ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia. O intuito é pra viabilizar novos leitos sob a gestão do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, de forma a evitar o colapso iminente na oferta de atendimento de saúde satisfatória e eficaz. Sendo assim, diz o ofício, a região apresenta a seguinte capacidade física para abertura imediata de mais 110 leitos de UTI, de acordo com a distribuição, 20 leitos em Diadema, 50 em Santo André, 30 em São Caetano e 10 em Ribeirão Pires. O ofício do consórcio ainda diz que a cidade de Ribeirão Pires está com a capacidade de 100% dos leitos ocupados, necessário se faz a colaboração do Estado para a manutenção dos leitos da atual estrutura do Hospital de Campanha, conforme o fixo anexo. Outro sim, com o aumento de casos da pandemia na região, necessário se faz solicitar que estes leitos complementares sejam regulados apenas na região do Grande ABC. O ofício ainda reforça, repetimos, a situação é de extrema urgência e o pleito aqui exposto para ampliação de leitos é a cristalização do compromisso da responsabilidade e da capacidade do consórcio, bem como de suas partes, os municípios, em garantir aos mais de 2,8 milhões de habitantes das sete cidades o atendimento necessário na área da saúde. Repórter Leandro Amaral.